Fala galerinha do YouTube, beleza? TG é o WalkerCraftKeter, vou ser mais um vídeo seguinte pessoal Como vocês podem ver, eu estou aqui na minha partidinha da Skywise E vamos ver se a gente dá sorte aqui pessoal Como vocês podem ver, eu estou aqui novamente com a skin do Wolf Espero que vocês gostem Beleza, vou ruxar pro Fist aqui, de boa Ótimo, já vou pegar as coisas aqui pra gente ficar boladão Beleza, porção de speed Isso é muito bom, a gente pode nos equipar aqui De boa, a gente já ataca a nossa porção de speed aqui na gente É claro né Beleza, a gente já vem aqui, já coloca esse bloco aqui Beleza, já dá uma olhadinha aqui Ótimo, a gente já pega as coisas aqui desse baú De boa Beleza, a gente já conseguiu uma enderpuga aqui Meu Deus, tem uma calça aqui com proteção 4 Vou deixar ela pra trás não A gente já vai pro Fist, né, de boa Ótimo, a gente já pega as coisas aqui já Esse baú, beleza Mano, hoje eu estou insano hein velho Caraca, eu estou fazendo as paradas rapidão aqui, manos Que é isso Tá, mas enfim, já pegamos todas as coisas aqui, galera A gente já está mais forte que todo mundo, né, eu acho E é isso, agora eu vou pegar esse aqui Tem a espada, aqui, o aspecto flamejante aqui, ó Beleza, muito bom Agora se a gente tacar essa porção de speed aqui na gente Tacar esse aqui e comer Aí a gente vai pra ali, ó A gente mata aqueles dois malucos ali que estão se matando ali De boa, né Mira, já vem esse aqui, já morreu Caraca, o maluco veio como? Todo desesperado pra cima de mim Acabou morrendo do mesmo jeito, manos Tá, agora vamos tentar pegar esse maluco aqui, de boa Beleza, meu Deus do céu Não, vai fugir de mim não, meu parça Não vai fugir não Não, parceiro Volta aqui, parceiro Volta aqui, parceiro Não foge não Parceiro Beleza, pessoal Acho que matamos ele, né Beleza, matamos Eu achei que ele tinha tacado o enderpeel, mas não Tá, agora já vamos matar esse maluco aqui já Beleza Ah, não Meu Deus Ah, não, galera Caraca Manos Manos, eu vou tacar o enderpeel certo, velho A enderpeel bugou Caraca Tá, mas enfim Vamos pra próxima partida Beleza, galera Voltei aqui, né Como vocês podem ver Na última partida A enderpeel acabou matando a gente, né Mas enfim Vamos aqui, né De boa Pegar a nossa coisa aqui de boa Ótimo Já coloca aqui, ó Nossas armaduras Beleza O maluco que eu coloco aqui no chat O que é? TTG Walker É YouTube Não vou responder ele não, galera É melhor ficar quieto Porque senão o Google Os caras vão querer me focar e tal Mas enfim Vou Eu vou tentar ruxar aqui de boa Beleza Ótimo É, peguei todas as partes de armadura De boa Beleza A gente já ruxa aqui, ó Já mata esse maluco aqui já de boa Beleza Vai pro Void, parceiro Beleza Morre, morre, parceiro Caraca Não quis ir pro Void não, hein Pô, eu precisava daquele peitoral dele ali Tá, mas enfim Eu vou tentar pegar esse maluco aqui já, pessoal Vamos ver se ele não me mata, né Ai, meu Deus Caraca, velho Ele vai ficar me tacando Tacando flecha agora Meu Deus do céu Calma aí, calma aí Calma aí Vou tentar matar ele, pessoal Manos do céu Beleza A gente vem aqui, ó Já taquei ele pro Void, pessoal Vai pro Void, parceiro Até mais Beleza Agora vamos Vamos pular aqui de volta Eu vou colocar bloco aqui Porque eu não quero arriscar, né Acabar me matando aqui E é isso, né Tá, eu vou comer um pouquinho Tem carne aqui A gente arruxa ele pro Feid de Boa, pessoal Aí, mano Só que eu acho que esse tanto de bloco aqui Que eu tenho Não vai dar pra chegar lá, velho Caraca, mano Devia ter pegado mais bloco na minha ilha Meu Deus do céu É, pessoal Acho que eu vou ter que Voltar lá na minha ilha E pegar os blocos, velho Caraca Ou então Posso pegar madeira Não, eu vou Será que esse cara aqui deixou Madeira aqui? Vamos ver se ele deixou algum bloco aqui Eu acho que não, velho É, não deixou Caraca, velho Não acredito nisso que a gente tá precisando de bloco Pra ruxar pro Feid, velho Meu Deus do céu Olha a situação, pessoal Eu tô quebrando bloco com a mão, manos Que isso, velho Tá, mas enfim Vamos pegar aqui de boa Beleza Beleza Eu consegui um pouco de madeira aqui A gente já pode ruxar pro Feid agora, manos A gente vem aqui Beleza Tomara que ninguém me mate lá no Feid, né Eu vou Fazer de tudo pra isso não acontecer Tá, eu acho que já dá pra gente ruxar já Eu vou tacar essa ponção aqui de regen na gente Ou não É, não Vou tacar agora não Ué, caraca Os malucos não pegaram as coisas daqui, não? Caraca, velho Eu podia jurar que alguém tinha pegado aqui já As coisas Meu Deus do céu Tá, mas enfim Vou tacar isso aqui na gente, ó Já vou matar esse maluco aqui já Meu Deus do céu, caraca Manos Caraca, velho O maluco vai me matar, vai me matar Vou morrer, vou morrer Ah, caraca, velho Manos, foi difícil, velho Caraca, acabei não conseguindo Que isso, velho Tá, mas enfim Manos, eu acho que eu vou pra próxima partida agora Beleza, galera Voltei aqui, né Como vocês podem ver Eu acabei caindo nesse mapa aqui novamente, pessoal E vamos ver se é essa partida que a gente ganha, né Essa daqui vai ser a última partida Se eu ganhar, ganhei Se não ganhar, não ganhei E é isso aí, manos Espero que gostem Tá Acho que eu vou ruxar agora Beleza Vou pegar as coisas daqui Ótimo A gente vem aqui, ó Coloca aqui Beleza Agora a gente vem aqui, ó Meu Deus Não conseguiu subir aqui Caraca O bloco tava me prendendo ali, galera Tá, mas enfim Vamos ruxar aqui de boa já Meu Deus do céu Tem que ter cuidado pro irmão Loco não tacar flecha na gente Beleza Já vem aqui já Meu Deus Ah, mentira, velho Ah, galera Mano, eu só faço besteira, velho Caraca Vocês viram? Eu coloquei o bloco ali no lugar certinho Eu queria colocar o bloco aqui, ó Pra se caso Se caso eu não alcançasse eu não morresse Mas enfim Mano, está difícil, hein Caraca, velho Pelo amor de Deus, tá Mas agora eu vou conseguir Vou tentar Ganhar essa partida aqui E finalizar esse vídeo, mano Se eu já consegui, consegui Se não consegui, não consegui E é isso aí O importante é a gente ter tentado, né Tá Agora eu vou tentar ruxar pro Fizz De boa Já tem maluco ali já Meu Deus do céu Calma aí, calma aí, calma aí Calma aí Deixa eu ruxar aqui de boa Meu Deus Tendei maluco aqui do lado Não posso esquecer também Tá Parece que ele não está com a tensão em mim Então eu vou continuar tentando ruxar De boa Beleza Aqui, ó Já vem aqui, ó Meu Deus, acho que já dá a distância Beleza, conseguimos Agora é só a gente Pegar as coisas aqui desse baú, né Meu Deus Eu estava errando o baú Tá, mas enfim Agora a gente vem aqui, ó Mano A gente vem aqui, ó Taque isso aqui na gente Beleza, de boa A gente taque esse maluco no Void Beleza, já vai, parceiro Boa, bom aí Caraca, qual o caminho que o maluco fez Só pra mim vir aqui E tacar ovo nele e ele ir pro Void Aquele parceiro aí também vai pro Void? Meu Deus, vai pro Void Beleza Foi também, pessoal Caraca, tu matou os maluco só novada, velho Caraca, que isso, TG Walker Coitado dos caras Deve estar me xingando pra caraca Tá, enfim Agora eu vou tentar matar esse maluco aqui já Vai pro Void, parceiro Vai pro Void Caraca, velho Os maluco tá fazendo caminho até aqui Pra mim vir e matar eles Meu Deus do céu Vou matar esse aqui Meu Deus Caraca, velho Vai pro Void, parceiro Meu Deus do céu Meu Deus, meu Deus, meu Deus Caraca, o maluco tá lagado Manos Morre, parceiro Morre, beleza Caraca, velho Eu tô matando todo mundo Só falta três, pessoal Nossa, quem te ganha, hein Manos Hoje eu tô insano Caraca, velho Tá, enfim A gente tem que ganhar essa aqui, pessoal Essa daqui vai ser a última partida desse vídeo, né E é isso, tá Vamos matar esse maluco aqui já Meu Deus Caraca, qual é o maluco? De vez em quando eu perco eles de vista, velho Meu Deus do céu Manos Não, não, não Na reta do Void, não Você vai pra reta do Void, parceiro Aqui, manos Caraca, velho Não tô conseguindo deixar o maluco Meu Deus, o maluco tá Tá me dando um jíper aqui Meu Deus do céu Beleza Caraca, velho Manos Eu fiquei com meio coração, velho Caraca O maluco falou Vou colocar aqui Valeu Caraca, manos Que isso, velho Foi difícil Mas a gente acabou ganhando, pessoal E, bom, galerinha Foi isso aí, né Espero que tenha gostado Se gostaria desse vídeo Já deixa um like Se inscreva no canal Se ainda não for inscrito, tá, pessoal Não apenas se inscreve Mas acompanha os vídeos aqui do canal E até a próxima Valeu Fui Tchau, tchau Tchau, tchau